Música Eu gostaria em nome da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar parabenizar a BRAP pela realização de mais um evento dessa natureza onde comemoramos o dia do aposentado que representa a expressão de uma visão de Estado no caso do Estado brasileiro sobre uma política pública fundamental para a sociedade Os aposentados que nós temos hoje de fato são a expressão de uma visão vitoriosa e como um país que é o Brasil que tem o oitavo sistema de previdência complementar do mundo neste exato momento nós temos um novo desafio de dizer às novas gerações que precisamos dar um salto e o caminho de alguma maneira já foi pavimentado quando olhamos para tudo que o nosso sistema ofereceu e oferece para os seus participantes pensionistas e aposentados então nesse dia em que comemoramos o dia do aposentado eu quero parabenizar a todos aqui por esse momento vitorioso na história do Brasil que os senhores representam muito obrigado pela oportunidade Música 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 Música